Então ele escreve a primeira carta para resolver uma série de problemas, agora a igreja está com alguns anos já e ela está com muitos problemas, problemas doutrinários, problemas de relacionamento, problemas de todo tipo e um dos problemas que ele está resolvendo é liturgia, uma igreja que dava muita ênfase aos carismas, aos dons às manifestações especiais do Espírito Santo, sem nunca negar a validade e a permanência desses dons o apóstolo Paulo quer disciplinar o uso desses dons de diversas formas Então nos capítulos anteriores e no capítulo posterior o apóstolo Paulo está trabalhando a questão dos dons espirituais na igreja as manifestações especiais do Espírito Santo dentro da igreja E ele então traz o capítulo 13 para dizer que essas questões dos dons espirituais ainda são coisa pequena que existe algo mais importante, tanto que no final do capítulo 12 ele diz vou mostrar para vocês algo mais importante, um caminho mais excelente mais excelente do que as profecias, mais excelente do que o dom de línguas mais importante até do que o dom do conhecimento, mais importante do que todos esses dons e aí ele começa a falar sobre o amor ele entra no capítulo 13, ele primeiro fala sobre quão importante é o amor se você tirar o amor de todas as devoções, de todas as práticas devocionais da igreja essas práticas passam a ter valor nenhum depois o apóstolo Paulo então mostra o que o amor não é ele vai negando, o amor não é assim, o amor não é desse jeito o amor não é desse jeito, o amor não faz isso aí ele define o que o amor é ele ele diz, olha o amor é assim, o amor faz desse jeito, o amor age dessa forma e na última sessão o apóstolo Paulo vai então trabalhar a questão da perenidade do amor comparado a os dons espirituais então ele começa expondo a diferença de timing, a diferença de tempo, a diferença de extensão entre o amor e os dons espirituais e ele diz no primeiro versículo o amor, que dessa sessão, o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará a primeira coisa que a gente nota aqui é o amor nunca perece e a palavra literalmente é o amor nunca cai então ele usa a palavra cair num sentido aqui figurado quer dizer o amor nunca cai ali essa palavra é importante eu quero destacar ela porque ele vai usar uma outra palavra para cair também para explicar outras questões e essa outra palavra que é catargueu ele vai repetir quatro vezes do oito até o treze então cair aqui é um termo bastante importante para o apóstolo Paulo o amor nunca cai no sentido de que a gente usa, por exemplo, na expressão nunca cai de moda nunca a ideia é que algo que não sai fora ou que não acaba ou que não termina não cai o amor nunca cai e aí ele vem e diz mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão e o conhecimento passará ele pega toda a lista dos dons espirituais e ele resume todos esses dons todas essas manifestações especiais do Espírito Santo aquelas que ele dá aos crentes quando é útil ele reduz tudo isso em três categorias eu não vou me deter nessas três categorias porque elas estão firmadas em todo o ensino dele nos capítulos anteriores e um pouco também no início do capítulo 13 o fato é que ele destaca o fato é que ele destaca línguas aliás profecias línguas e também o conhecimento para profecias e conhecimento o apóstolo Paulo usa então essa palavra que eu disse para vocês catargueu que significa cair na inerte ou na nossa expressão cotidiana aqui cair duro né a pessoa cai sem ação então não somente é cair cata mas é também ou catar mas é também perder toda a atividade a funcionalidade então as profecias vão cair infuncionais sem funcionalidade o conhecimento esse conhecimento espiritual esse conhecimento que é dado pelo espírito que não é achado no livro mas dado pelo espírito alguém vai chamar isso de revelação esse conhecimento ele também vai cair algum dia inerte sem funcionalidade para as línguas ele usa uma outra palavra ele diz vão parar ou serão paradas não vão continuar não é mas o amor nunca cai o amor nunca cai o apóstolo Paulo não está dizendo que os dons iam terminar nessa dispensação nesse período não é ele está dizendo que um dia vão terminar como o apóstolo Paulo justifica essa ideia de que o amor nunca cai ele usa três figuras de linguagem talvez no versículo 12 haja duas eu creio que há uma só então três figuras de linguagem veja só como é que ele explica esse fato de que o amor nunca cai de que maneira ele vai dizer que o amor é perene que o amor não perece que o amor nunca cai e dessa forma se destaca dos dons ele disse primeiro ele traz a figura das porções ele disse assim pois em parte conhecemos em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito o que é imperfeito desaparecerá então primeira ideia é como se você estivesse fazendo uma receita de bolo e você tem que ter uma porção de farinha uma porção de açúcar são as porções uma parte então essa receita da vida litúrgica da vida espiritual é feita com porções então ele diz olha tem que pôr uma pitada uma porção de conhecimento esse conhecimento é diferente apesar de usar o mesmo termo é diferente de conhecimento no versículo anterior ele está falando agora de conhecer no sentido intelectual ele disse em parte nós entendemos conhecemos intelectualmente em parte profetizamos porém porém quando vier o que é perfeito ele essa tradução da NVI nesse caso é um pouquinho complicada porque o contrário de perfeito é imperfeito e é isso que o texto termina levando o tradutor termina levando mas o que ele está dizendo é que quando vier aquilo que é e ele usa o termo grego teló que significa o propósito final então não é aquilo que é perfeito mas aquilo que é completo teló é a ideia de completo então a melhor tradução seria quando vier aquilo que não é parcial não é uma porção é completo aquilo que é parcial já não é necessário por enquanto a nossa vida espiritual está relacionada com uma parcialidade uma porção de conhecimento uma porção de profecia do não é africano do